Arroi, meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou testar shampoo e condicionador dessa marca Balay que eu não conhecia da linha Cauterização Capilar eu não encontrei na loja onde eu comprei um levin dessa mesma linha então eu preferi não comprar de uma linha diferente por isso eu decidi testar metade do cabelo sem finalização nenhuma e a outra metade utilizando um creme de pentear de outra marca tanto o shampoo quanto o condicionador não tem parabenos, nem glúten, nem sal, nem corantes ambos prometem que combate as pontas duplas, reconstrói e fortalece, recupera a elasticidade e aumenta o brilho ambos vêm com 400 ml, o shampoo tem ylang-ylang, mais queratina vegetal, mais óleo de rícino e o condicionador tem ylang-ylang, mais queratina vegetal, mais arginina, mais óleo de rícino, mais manteiga de muro-muro e eu achei muito interessante que tem indicação de pH, o shampoo tem pH de 5,5 a 6,5 enquanto o condicionador tem pH de 3,5 a 4,5 ambos são indicados para cabelos com danos severos o condicionador não tem tempo de pausa, ele diz apenas para aplicar e enxaguar em seguida esse é o antes do meu cabelo lavado há dois dias atrás, sem finalização nenhuma eu apenas lavei com shampoo e condicionador e deixei secar ao natural então não tem nenhum creme de pentear aqui, ele está assim agora eu vou utilizar o shampoo e condicionador e fazer uma finalização meio a meio eu vou repartir o cabelo na metade, em metade eu vou utilizar um creme de pentear que depois eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma fitagem e na outra metade eu não vou aplicar nenhum creme de pentear vou deixar secar ao natural para a gente poder comparar como fica com finalização e sem finalização e também para poder comparar sem finalização com o shampoo e condicionador que eu utilizei dois dias atrás em comparação com o shampoo e condicionador que eu vou utilizar nessa marca hoje, que estou utilizando pela primeira vez e aí volto com o cabelo já totalmente seco para a gente fazer as comparações e concluir qual foi a qualidade de resultado que essa marca e essa linha deram nos meus cabelos eu senti um pouco de dificuldade em espalhar o shampoo porque meu cabelo não estava tão molhado quanto deveria estar e achei que também não fez tanta espuma assim para eu espalhar ali então depois que eu enxaguar eu vou utilizar uma segunda vez então depois de enxaguar eu resolvi pegar mais um pouco de shampoo aí sim eu consegui espalhar com mais facilidade, consegui fazer bastante espuma como vocês estão vendo aí e aí consegui lavar melhor o comprimento do cabelo após o enxago e do shampoo eu procedo a colocação do condicionador espalhei o condicionador nas duas palmas das mãos e aí vou aplicando primeiro no topo da cabeça e depois espalhando o comprimento e aí eu vou passando os dedos ali para conseguir espalhar o condicionador por todos os fios e meu cabelo está bem embaraçado como vocês podem ver vou utilizar a escova polvo e esse creme de pentear da Selon Line feito vitagem Bom gente em torno de 4 horas as áreas se passaram, o lado que não tem creme está 100% seco o lado com creme eu calculo que esteja uns 90% seco quando eu toco nessas áreas que tem o durinho ainda eu sinto uma leve umidade mas já é o suficiente para conseguir fazer uma avaliação principalmente do lado sem creme a gente comparando o antes e depois realmente deu bastante diferença claro que tem que levar em consideração que faziam dois dias que eu não lavava o cabelo nesses dois dias eu não fiz nenhuma revitalização, eu só penteei o cabelo usando os dedos então logicamente não estava com a mesma definição que está agora mas realmente eu achei que deu bastante diferença principalmente no sensorial do cabelo meu cabelo estava mais para ressecado e agora ele está extremamente macio e sedoso realmente deu bastante diferença e apesar de não ter creme dá para perceber que se formaram alguns cachinhos aqui principalmente aqui na frente, alguns cachinhos mais miudinhos depois eu vou mostrar para vocês a parte de trás então realmente gostei bastante do resultado eu estou com o nariz um pouco entupido mas eu consigo sentir levemente a fragrância nem o shampoo, nem o condicionador tem um perfume muito forte o que para mim é ótimo, realmente eu não gosto de perfumes muito fortes eles tem um cheirinho agradável mas não é nada muito forte e eu achei que fixou no cabelo, eu estou com o nariz um pouquinho entupido por conta da rinite alérgica mas eu consigo sentir levemente o cheirinho dos produtos então realmente ele tem um cheirinho bem delicado e que fixa no cabelo então amei muito tanto o cheiro, o sensorial ao passar os produtos eu gostei da espuma que o shampoo faz também gostei do deslizamento do condicionador eu gostei também porque o condicionador ele não é muito denso ele é mais fluido, então ele fica bem mais fácil de aplicar eu realmente só errei na hora que eu fui aplicar o shampoo pela primeira vez como vocês viram aí, eu tive que aplicar duas vezes porque na primeira vez, eu acho até que não foi pouco produto que eu peguei eu acho que foi porque o meu cabelo não estava tão bem molhado assim então na segunda vez eu molhei mais o meu cabelo aí eu consegui fazer mais espuma aí eu senti que realmente limpou eu senti que daquela primeira vez a espuma que fez ali não foi suficiente para conseguir lavar o comprimento então por isso eu apliquei uma segunda vez aí peguei uma quantidade maior e deixei o cabelo mais encharcado de água para conseguir fazer mais espuma e conseguir fazer com que ele chegasse lá até as pontas do cabelo então realmente eu senti que houve essa necessidade de uma segunda lavagem mas na próxima vez que eu for utilizar o produto eu já vou realmente encharcar bem o cabelo só na hora que eu fui realmente passar é que eu notei que meu cabelo não estava tão bem molhado quanto eu costumo deixar eu estava preocupada ali se estava filmando direitinho e tal não prestei muita atenção nisso então na próxima vez eu vou deixar meu cabelo bem encharcado e pegar um pouco mais de shampoo para não precisar passar duas vezes como eu fiz dessa vez condicionador, como eu já falei, bem fluido então foi bem fácil de espalhar nos cabelos eu senti que logo no começo ele não desembarassou tão bem o shampoo não tem poder de desembarassamento o shampoo sozinho não tem poder de desembarassamento como a maioria dos shampoos não tem mas eu já utilizei alguns shampoos aqui que eu já falei no canal que conseguiram a proeza de desembarassar meu cabelo mas esse não foi o caso realmente meu cabelo estava embarassado eu não penteei antes de lavar o cabelo então realmente o shampoo não conseguiu desembarassar também não deixou mais embarassado do que estava mas realmente não tem poder de desembarassar e na hora que eu fui passando o condicionador demorou um pouquinho ali para realmente eu conseguir desembarassar os fios não foi logo de imediato não foi esse desembarasse não foi uma coisa imediata assim que eu coloquei então eu tive que realmente ir enluvando ali passando, espalhando nos fios passando os dedos entre os fios ali para conseguir espalhar bem o produto aí sim eu fui sentindo que o cabelo foi desembarassando e no momento que eu fui passar a escova polvo aí eu senti que realmente o cabelo estava desembarassado embora eu não goste muito da escova polvo para desembarassar o cabelo na hora que eu estava passando já fazia tempo que eu não usava na hora que eu estava passando que eu pensei eu devia ter pego a escova jacaré para desembarassar e depois fazer a fitagem com a escova polvo mas enfim, mas deu tudo certo e eu vi que reduziu bastante o volume então não é um shampoo e condicionador que vai dar volume no cabelo cacheado aqui ficou realmente bem reduzido o volume tanto na comparação em como estava antes como também em comparação com normalmente o meu cabelo é quem acompanha o canal há mais tempo sabe que o meu cabelo costuma ficar desse tamanho assim então reduziu bastante o volume e no lado em que eu fiz a fitagem também reduziu mais ainda a gente comparando aqui está bem mais murchinho eu gostei bastante da definição que deu nos cachinhos claro que a gente tem que levar em consideração que tem aqui a ação do creme de pentear da Sela Online também mas claro que dependendo do shampoo e condicionador que a gente utiliza vai dar resultados diferentes mesmo utilizando o mesmo creme de pentear então eu gostei bastante eu vou dar uma voltinha para vocês e depois eu vou mostrar bem de pertinho o lado sem o creme e o lado com o creme mas já adianto aqui que realmente gostei bastante do resultado aqui na parte de trás vocês vão notar que não ficou bem divididinho no meio porque eu não estava enxergando então eu acho que tem mais cabelo sem creme do que cabelo com creme então na hora que eu virar aqui vocês prestem atenção que o lado com o creme é esse aqui então na hora que eu virar vai ser aqui desse lado que vai ter o creme realmente ficou mais cabelo aqui atrás sem creme do que com o creme mas enfim, vou dar a voltinha aqui e depois vou mostrar bem de pertinho para vocês resumindo, adorei o resultado achei que do lado sem creme de pentear ele conseguiu dar uma definição boa meu cabelo é predominantemente ondulado mas ele também tem algumas áreas em que cacheiam e onde ele costuma cachear ele cacheou mesmo sem o creme e com o creme realmente eu achei que ficou bem definido então vocês viram aí bem de pertinho o brilho que ficou realmente gostei bastante desse produto eu só senti falta realmente de um creme de pentear ou de um leave-in dessa linha na loja onde eu comprei tinha um leave-in dessa marca porém era de uma linha diferente então eu não quis misturar as linhas porque as propostas eram diferentes ao que tinha lá se eu não estou enganada eu acho que era um leave-in de hidratação então eu não quis misturar eu preferi comprar somente shampoo e condicionador se por acaso no futuro eu encontrar um leave-in dessa mesma linha aí eu faço um novo vídeo para testar o leave-in porque eu gostei bastante do shampoo e do condicionador nunca tinha ouvido falar dessa marca então eu vi ali eu gosto de testar novidades então me conta aí nos comentários se você já conhece essa marca se você já utilizou o que você achou então esse era o vídeo de hoje muito obrigada por terem assistido nos vemos no próximo vídeo e tchau 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 tchau